Aqui no canal, Gabriel Rodrigues E hoje Nós vamos jogar Bonsi Classic Aqui é porque eu já passei os níveis Eu não esperei, aí joguei logo Vamos pro nível 1 Né Nível 1 Vamos lá Nível 1 aqui É tipo Red Ball 4 só Em vez de quadrados Que a gente tem que matar A gente só tem que É, como é A gente só tem que E é isso Aí abre a porta, é tipo Sonic O Sonic Trocaram o Sonic por Uma bola vermelha Que no caso É Red Ball Ok Pega o anel Pega o anel, cara Sim, pega o anel Ok Vem aqui Mano O jogo tá bugado Também eu instalei ele agora Ai meu Deus do céu Eu não posso cair aqui, mano Sem encostar nesses negócios aqui Eu morro logo Ok Ah não, ah não, ah não Ah não Eu odeio isso aqui Ai meu Deus do céu E isso aqui Quê? Seta pra baixo Eu não sei o que que isso significa Mas Eu Tô gravando esse vídeo aqui pra você Mano Esse jogo aqui Me dá uma nostalgia Porque Eu instalei ele quando eu era Eu acho que eu tinha uns Cinco ou seis anos Sei lá Ok Ah não Ok Só faltam dois anéis pra eu pegar O nível um é tranquilo Ok Se eu não me engano eu tenho que morrer Ah não Ah que é checkpoint Agora o que que eu percebi Mano Agora Agora Eu tô sabido Agora eu tô sabido Ok Vem aqui Só falta Não Não tem nada mais Mais pra pegar Ok Vem aqui Pula aqui Opa Vem Pula mano Isso Pronto Ok Ai Meu Deus do céu Ok Eu não posso morrer Ó Eu só tenho vezes três de vida Mano Nesse jogo E agora eu tô com vezes dois Porque eu morri Aqui está Porta de entrada De saída Nível um completo Ok E agora O que a gente faz Eu não faço a menor ideia Ah não Lá se vem anúncio Mano Anúncio Anúncio É sério isso Mano Sempre tem que ter Um anúncio No meio Pera Finalmente Estamos No Nível dois Vamos lá Nível dois Pera Ah tá Tá rolando o vídeo Pensei que ainda Tava pausado Mas ok Vamos lá Aí tá Aí tá Aí tá Mano Ah esses negócio aqui É pra tentar furar minha bola Ai meu Deus do céu Morri Ah não O som do jogo saiu Mano Ok gente Se eu não me engano Isso aqui é pra aumentar minha bola E é isso mesmo Vem aqui Não Mano Como é que eu Ok Ah não Eu lembro disso aqui Ó Ó Ó Ó Mano Eu tenho que passar rápido por aqui Então Seja o que Deus quiser Não deu certo E eu volto do começo É isso Aí Gente boa Ok Esse jogo Não tem nada de jogo bom Por quê Porque Eu só tenho um símbolo Que não tem nada a ver com o jogo E Ficar com o checkpoint Ok Ok mano Ok Seja o que Deus quiser Ai mano Ok Peguei o anel E aqui Está O outro checkpoint O que será hein Só falta Quatro anéis E eu ia morrendo Pra isto de novo Ok Ok O que que é isso Ah Isso aqui é pra diminuir minha bola Mas Ok Ai Mano Eu quero atravessar Pronto Atravessei Ok Eu não faço a menor ideia Pra que serve essa bolha Mas Mano Olha o tamanho do nível Pera O nível 2 aqui Tá maior do que o nível 1 Pera Vem aqui Pula Isso 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 Ok Eu não posso Ficar ali embaixo Deixa eu ficar ali embaixo Eu morro na hora Morri Poxa mano Ainda bem que eu volto daqui né Só que Eu volto gigante Ah não mano Ah Eu sabia Tá aí Tá aí o cara Vamos Desce logo Ok Eu achava que eu Que dava pra passar ali Mas Quando eu pego isso aqui Pra minha bola ficar maior Eu sou grande demais Ok Vem aqui Pula Pula Mano Vai ter outra aqui Certeza Ou não 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 vai ter Não vai ter Não tem mano Mas Eu quero atravessar Pronto Atravessei Voltamos Nessa parte Ok Aqui vai ser Muito complicado Ok Só que não Ali Eu não sei o que que é aquilo Que é Uma bomba de ar Sei lá Ok Bomba de ar Do nada Meu Deus do céu Mano Eu só tô com essa Vezes um de vida Mano O que que tá acontecendo Eu não faço a menor ideia Mas vamos lá É Vai bola Anda bola Vamos Ok Tá andando Mano Mas Pula Isso 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 Ok Venho aqui Ah meu Deus Eu encostando no No negócio lá Que tenta me furar Ok Ah não Mano Eu tava quase atravessando Mas ok Cheguei 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 de novo Aqui Mano A parte mais difícil É a do Essa aqui Que vocês estão vendo Aí em cima Mano do céu Eita 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 Mano Se eu perder essa única vida aqui O vídeo acaba É O vídeo vai acabar logo Quer ver É Né 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 Eu vou perdoar vocês O vídeo não vai acabar agora É Só quando eu passar essa fase Esta miséria fase aqui Ok Anúncio Anúncio mano Gente Voltei Pera Ah Ui Pula aqui É O som voltou Vezes Só faltam Sete anéis Pra eu pegar Tá Tá mano Eu sabia Eu sabia Que ia ter alguma coisa aqui Vamos lá hein Vamos Isso 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 Deja o que Deus quiser Ok 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 Pula Eu já sei que aqui é o checkpoint Ah não Ah não Ah não Mano Eu odeio esse negócio Eu Eu não sei que horas isso Que vai aparecer Ah eu tomo um susto E morro Com a minha bolinha Ah Vezes 4 Ok Tamo aqui Ok Voltei aqui Né Ok 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 Deixa eu ir Vem aqui Tá bugado Vem mano Não Atravessa Ah mano Ah mano Ah mano Isso aqui Isso aqui tá mais difícil Do que Pera 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 Ih Não Foi quase Ah Finalmente Ok Seja o que Seja o que Deus quiser Ok Ok Checkpoint Ok Aí está Socorre Vou aqui Vem aqui Aí diminui a bola Vem aqui 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 Pula aqui Vem aqui Eu ia morrendo Eu ia morrendo Morri E é isso Pera Deixa eu ver Ah não De novo Vamos mano Porque eu não estou conseguindo Mexer a minha bola Ah agora eu sei Eu estou conseguindo O jogo travou Não Mentira Pera Opa Pula 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 Graças a Deus Eu pulei É Mano Eu não consigo Pera 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 Vem aqui Isso 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 Ah não Ah não 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 Ok 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 Diminui a bola Mano Pessoal Esse vídeo aqui Vai ser um pouco longo Né Vai ser de uns 20 minutos Eu acho Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Um homem bem pequenininho Que não consegue passar Esse jogo Mano Ok Agora vai Ok Mano Isso 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 Agora só vem Só vem Opa Mano Ok Atravessei Só falta Uma argola Pra eu pegar Mano Ai Mano Pula aqui Isso Isso Ah Ok Ah meu Deus Não 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 Cara Volta Os controles Daqui Tá bugado Sendo que eu nem Tô apertando Eles Ok Isso Vem mano Vem E E Finalmente Consegui Passar Isso Aqui Checkpoint Mano Eu tô muito Feliz Nossa Eu tô feliz Será que Finalmente Eu vou Passar Esse nível Que Ah Aqui Está A última Argola E E Passar E Então É isso Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Pra fortalecer o meu canal E é isso Tchau Foi Desculpa Se o vídeo Foi um pouco novo A gente aprendeu o caminho E agora A gente vai ocupar Nossa Tchau 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 Tchau